E nesse vídeo veremos aquelas batalhas nas quais tiveram rimas que o pessoal até hoje lembra Aquelas rimas chicletes que você ouve uma vez e fica repetindo, repetindo, não sai da sua cabeça E essas batalhas, a maioria delas, aconteceram faz muito tempo, uns 4, 3 anos atrás E mesmo assim o pessoal ainda lembra dessas rimas, saem bastante vídeos de compilados Por serem batalhas que fizeram história E também no meio de tanta batalha nova que sai, toda semana sai batalha nova na aldeia, no canal do Dimas Em vários canais por aí e tem várias rimas boas toda semana O pessoal ainda lembra dessas batalhas porque são rimas inesquecíveis E acho que é impossível o pessoal esquecer essas rimas porque marcaram uma geração incrível de batalhas Por exemplo, Orochi vs Johnny Por causa de uma rima marcou os dois MCs e o pessoal até hoje lembra O pessoal ainda zoou o Johnny por causa daquilo e tudo mais Então marcaram os MCs e são rimas inesquecíveis E lembrando que eu estou com um canal novo, o link vai estar aí na descrição Dá uma passadinha lá que você vai curtir bastante Vai ter vídeo todos os dias lá também, sem falta E você quer falar que sua nota é 10? Só um bagulho que você vai se f***er O dia que você chega nos meus pés é porque eu pisei em você A gente não passou, mano, o freestyle é envolvido Avaliando bem, você nem deveria ter nascido Você tá ligado com essa? Mano, é um compromisso, você nasceu? Hoje é o dia que você se arrepende disso Não me arrependo de ter nascido E é por isso, mano, na moral que eu vou matar esse f***er Mano, deixa eu explicar Se é 9 e meio, se f***er Minha meta é 10 e isso é da ponte pra cá Isso é da ponte pra cá, mas não estressa Da ponte já veio Parceiro, você não atravessa Então, eu não espero Nunca pisei em você, pois tenho dó do meu chinelo Minha meta é essa ponte porque ela quebrou e agora você fez senho Minha rima é tão pesada que ela partiu no meio O próprio Jim falou, eu não sou otário Pisar em merda dá dinheiro Hoje nós tá milionário Minha louca, esse é meu proceder Posso não ser o melhor do Brasil Mas eu sou melhor do que você Porque cê sabe, deixa eu te falar Tu vai em casa, busca 500 guias de macumba Pra chegar na hora de me ganhar Você é melhor do que eu, Mano A verdade eu não tinha Fala aí, quantas batalhas cê tem? Cadê seu trabalho na rua? O que que tu fez até hoje? Cê encaixou? Fala pra mim, seu cusão Foto internacional, você já ganhou Tô esperando o silêncio pra eu rimar Porque cê sabe Vai morrer, esse é o grito dos aliados Mostrando o hip hop que tá sempre interligado A chapa é quente, é bom ficar ligado Você bota a caixa quente, mas meu sangue é congelado Então volta pra casa, Cesar é mais frio Botando o clima aqui, cê sabe que fica sombrio Come meu coração, melhor ficar ligado Meu coração é de pedra e hoje cê morre engasgado Essa espirazade, hoje cê vai pro chão Infelizmente, mano, a sua mente é uma prisão Cê tenta fazer rap, mas está sempre perdido E nesse labirinto cê sabe que é iludido Cê volta pra casa, maldade não vem de interno Esse boné é seu passaporte pro inferno Por isso eu te derrubo, não tenho o que fazer Eu faço por trabalho, você vai pro lazer Infeliz, por isso nessa base eu te mastigo Criança imatura, eu vim te botar de castigo Aê, repara bem, eu vim pra improvisar A coisa mais radical que ele fez É tomar a história sem agitar Agora eu explico Uma mulher louco, mano, que eu te tiro dessa batalha Eu te tiro dessa batalha Você é o Thiago E eu te agonizo na batalha Tá entendendo? Eu sou cruão É o Thiago e a minha rima É a que brilha lá no céu Tá entendendo? Não proceder Exalta a samba Você tem que aprender a ler, ler Tá entendendo? Que coisa tosse O bagulho é louco, mano Porque é que o Mike tá na bronca Tá entendendo? Agora eu vou dizer Lê, 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 lê A batalha Lê, 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 lê Ele manda umas clichês Lê, 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 lê E perde parte louca É só de um cê agitar e cê toma toco Eu vou agitar sua cara hoje De tanto dá soco Eu não quero entender Que cê vai perder E cê tá ligado que eu falo pra você É tipo estrela, né? Cê não engano Seu talento é estrela cadente Só de cem em cem ano Pela parte de gente Que o Thiago não chega louca E cê tá ligado que o Thiago agora trunca Até falando Arte louca, cuzão Diferente dele eu ganho E eu tenho educação Até porque eu não sei se é cuzão Por que que é sujeito homem Eu pego na mão Lê, 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 lê Na levada Mas eu faço improviso Eu não fico de decorada Ei, então Se liga mano Quer ir ver que tá insano Você falou de livro Agora você tá panguando Tá vendo que você é fraco E só dá desgosto Não é Carlos Drummond de Andrade É Carlos e sai de olho roxo Sem maldade Quem é no olho roxo Cê quer fazer o freestyle Mas eu sei que cê é um frouxo Você não se destaca Porque você não passa De um babaca Cê é daqueles otários Que julgam o livro pela capa É o livro pela capa Você é cuzão Que eu filhei seu livro E parei na descrição Então pega o mijão Pra você ver que você é fraco Eu sou ninguém E hoje eu te mato No anonimato Parei na descrição Mas você é um otário Seu livro é tão bosta Que deu soro no sumário Aê Cê não tem dicionário bacana Ô seu otário Nem um verso Eu falei da minha fama Você não falou da sua fama Mas essa é a poesia Cê sabe Que agora é verso de Alexandria Eu ouvi seu som Na moral flow Mas só que esqueça Que você não é trap, bro Não mesmo Eu não quero só ser o trap Eu sou o com bep Tudo Eu sou o flow E o rap Você não pegou a visão Que mandou, mandou bem Eu também vi o seu som Esqueci Você não tem Canudo humano sem papo de guerra Cê falou de Pedro Bial Mas você só conhece O Pedro Bilal Por isso eu vou rimando Agora no instrumental No BBB Você é fã Assiste ao BBB Só pra ver o Kleber Bomba No R.A.P. Você conhece o Kleber Bomba Nanã em você É o Kleber Bomba Vai pra puta que pariu Esse é o Eminem O Eminem de Chernobyl Respeita Não é tua culpa Olha só Tipo assim Tipo assim Eminem de Chernobyl Tio Eu erradie Eu erradie Ação por todo o Brasil Aí Rap é de raiz Foi só se tá rola na batalha Que o Mike ficou feliz Fazendo um freestyle Agora você é o infeliz Mano, você já é muito escroto Pega na rola do Thiaguinho E dá um sorriso maroto Só que eu não paro Como é o grito Mike, decora o putinho Aé, te amo De você é o poderor Melhor cortar a câmera Por causa do juizado de menor Aé Fica com defensor de vizinho Vim de noite pra caralho Mas só pode bater É juizado de menor Mas essa eu fico fruto E hoje a criança Veio espantar o adulto Aí tem pra mim É repitacional Você bateu de frente Mas hoje você passa mal Não tem tamanho não Se liga meu bem Porque você é criança Do tamanho da metade Nasce também Então se liga Meu mano na moral é um perigo Fernanda vai ficar de castigo Realmente eu não tenho tamanho Aqui você é o bebê Essencial é o talento E nisso você não tem Ai, cê sabe que o moleque manda bem Por isso que hoje você perdeu O meu refém Damanha o que? E né, eu deixo pra depois Então cê tá fugindo Cê não tem nenhum dos dois Ai, cê repete Ganho de você na fã Do tamanho da minha Ai, cê é imudente É calma, moleque Maratão, cê sabe em que Agora o meu forte vai dar melhor Oi, Maratão Você não investe Eu não tenho mais de ganhar Não imagina se te vence Você não tem mais eficácia Os que tem Sabe que aqui MC de ônico é o trem Ai, na moral Eu tenho argumento Pequeno não tem talento Que eu tenho de dente Eu tenho de talento Ai, ai, ai Ele quer se garantir Impudente nessa parada O que você tem de dente Cê vai tomar de porrada Ai, cê sabe que ele tá aí pra ver lá Falou do meu fã clube Também falo do meus fãs A batalha é contra mim Não é contra o meu Instagram Ai, cê sabe mano Quem é que você perdeu Fazendo essa fita Esse cara se fudeu Eu não represento o interior Eu sou ligeiro Eu vou pro nacional Representar o estado inteiro Ai, cê sabe mano É papo cristaleiro Só fazendo barulho Meu mano Eu sou ligeiro Sabe que Esse é o frizz É Barcelona Vai tomar agoniada Hoje eu sou Real Madrid Ai, cê sabe mano Também pra competir Fazendo um cristale Esse cara vai cair Na real Nada vai mudar Cê sabe que o passado É rima aqui Eu vou impactar Falou do meu fã clube Você tá em regresso Uns nascem pra invejar Outros pra fazer sucesso Ai, cê sabe Que quer que você perdeu Fazendo essa aqui Meu mano Nada se arranjou Sabe meu mano Que se espanta Pra você não der Eu te espanquei em todas E chegando ao final De mais um vídeo Família Espero que vocês tenham curtido E vimos só rimas inesquecíveis Aquelas rimas chicletes Que grudam a cabeça Você ouve uma vez Assiste uma vez E nunca mais esquece E diz aí Qual rima você já decorou De cabeça De tão boa que foi Que você nunca mais vai esquecer E lembra que eu tô com o canal novo O link dele vai estar aí na descrição Dá uma passadinha lá Se você não curte essa introdução Lá a introdução é rapidíssima Dura nem 10 segundos 20 segundos no máximo São introduções muito rápidas E são batalhas incríveis Que tem lá também Dá uma passadinha lá Que vale muito a pena O link vai estar aí no comentário E vimos só rimas inesquecíveis E espero que vocês tenham gostado E uma das batalhas Que foi muito boa Que eu nunca ia esquecer É Johnny vs Orochi Que teve uma rima Que marcou os dois MCs E naquela época Quando saiu essa batalha Fez o maior sucesso E até hoje faz muito sucesso E mano O pessoal usou o Johnny Até hoje Por causa de uma rima Tá ligado Depois é que deu aquele clima tense Que ficou na batalha de dupla E o pessoal começou a usar o Johnny De invejoso Tudo mais Mas mesmo assim Essa rima é inesquecível E eu acho que nunca O pessoal vai esquecer Porque marcou bastante Os MCs E as batalhas Porque ganhou muito hype E naquela época Eu só tinha a batalha do tanque Então marcou bastante E te espero no próximo vídeo Que vai estar aqui do lado E aqui também Então dá uma olhadinha lá Vamos fazer maratona De batalha de MCs Que vale muito a pena Você não vai se arrepender E...